A CIDADE NO BRASIL 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 Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É o sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rindo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rindo a você Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar esse áudio Que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só de peço não escuta esse áudio Perto dela não vê a voz Mas Baby, eu ainda love you I know you gonna dig this Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Só se suportando Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, mano Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, oh, oh Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mandei Com atenção Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha Dessa garrafa de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não vê na voz Mas Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz É que eu fui terminando Com o amor da minha vida O arrependimento O arrependimento vem Te amo A gente não tava junto Vai sair daqui Te amo Te amo Sei que eu fui terminando Sei que eu fui terminando O amor da minha vida O arrependimento O arrependimento vem O arrependimento vem O arrependimento vem O arrependimento vem Te amo Te amo Sei que eu é rei, mas é hora Não sei se isso vai rolar Nem eu Mas vamos resolver Eu quero O nosso amor não é de hoje E mesmo que ele fosse Varia de novo Ainda que pareça louco Eu quero te falar Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo então me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos ter claro amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Bruno e trio O imperador Isso é Manu Eu quero te falar Vale amor Vale amor Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo então me sinto Viver de um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Vamos tentar amor Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr bem Nós dois já sabemos Que eu não quero mais ninguém Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Deixa eu te falar Eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão Então me diz por que você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão Oh, oh, oh A NR15 Disparou o sucesso É Billy Brasil Deixa eu te falar Isso pra mim não tá fácil de lidar Não foi o que ela prometeu lá no altar Jurando para sempre que ia me amar Mas não rolou A vida é mesmo assim Tudo tem começo, meio e fim Essa situação tá tão ruim Sem querer que o love rolou Por que você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão Então me diz por que você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão Por que você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão Então me diz por que você mentiu pra mim Eu e ela era tudo Mas eu vou te dar logo a visão Traição não tem perdão Eu vou morrer Eu vou morrer Coração, não vem te fugir, meu bem Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos, te fazer feliz Essa paixão é um fogo, queimando o poder Vivo no sufoco, como ser um pensamento Coração partido, querendo te ver aqui Louca pra ter você, louca pra ter você De volta pra mim Ivan Macedo Ela está de volta mais uma vez Banda, banda, os brothers Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração O que vivemos não morreu um instante Tudo que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não vem te fugir, meu bem Se você volta, posso até realizar Seus desejos mais ocultos, te fazer feliz Essa paixão é um fogo, queimando o poder Vivo no sufoco, como ser um pensamento Produções e mixagens de Deim Marinho Não dá pra acreditar Que eu perdi meu tempo com você Foi difícil aceitar Que eu fui de seu amor a ex Eu abri a porta Eu abri a porta Mas não vi você se importar Eu gritei te amo E em silêncio vi você me deixar Eu te amei Eu te amei Como ninguém te amou E dos amigos Só te fiz bem E olha o mal que me causou Tua frieza congelou Nossa mão congelou Manda Eu te amei Eu te amei Eu te amei Como ninguém te amou E dos amigos Só te fiz bem E olha o mal que me causou Tua frieza congelou Nossa mão Eu te amei Como ninguém te amou E dos amigos Só te fiz bem E olha o mal que me causou Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Se me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor Faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Consagrado É sim Vá na festa Mas de verdade Se pede mais Um pouco mais Depois do amor Pede o carinho Um abraço Te dou meu amor Pro seu romantismo Não vejo problema Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vem logo me ver Não consigo entender Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Vem Vem pra festa Vem 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 Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor Por favor Faz isso não Eu preciso de carinho De atenção Quantas lágrimas eu quis chorar Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Qual é a parada? Acontece que tu veio pra cobrar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chega pra iluminar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas sempre o mar O amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de lua Tu veio pra me salvar Me ensinar o que é o amor O que é amar O amor sagrado Te amar Te amar Te amar O amor é bom O amor é espetáculo Quantas lágrimas eu quis chorar Girl, girl Quantas noites eu pensei não vai doer Eu duvidei Eu duvidei que desacreditar Eu pensei que não ia passar Acontece que tu veio pra cobrar a dor que alguém veio causar Que a noite sempre vai, mas o amanhã chega pra iluminar Como o sol que brilha sempre ao te olhar Com mais estrelas sempre o mar O amor foi quem me curou Como o sol que brilha sempre ao te olhar Em uma noite de lua Tu veio pra me salvar Como o sol Como o sol Como o sol Não merece ser amante Não merece ser amante Em uma noite de lua Eu desculpe Eu ganhei Eu ganhei De ser a luta E eu sofri muito Terminei tudo Eu quero um tempo Um tempo só pra mim Um tempo só pra mim Oh, não Esse relacionamento só me traz do de cabeça Ele me ilude sempre com falsas promessas Se tu quer ser feliz Esquece esse cara E vem ficar comigo Agora eu vou pensar em mim Em primeiro lugar Então vou pensar em mim Em segundo também Eu nasci de ser a multa Já sofri muito Terminei tudo Eu quero um tempo Agora eu vou pensar em mim Todo mundo falou Que o nosso amor E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Que o nosso amor Que o nosso amor E olha onde a gente chegou Eu quero um tempo Eu quero um tempo Tchau Tchau Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tchau Pode crer Pode crer Isso é, Manu Bate Tchau Tchau Joga a mão em cima Ei, 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 ei Consagrado Tchau Tchau Tá com saudade de mim Tá com saudade de mim Anda chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Rescatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Talvez nem vai acreditar E eu não mudei Vai ser difícil aceitar Amor eu sei E eu te magoei Eu nem sequer pensei Na dor que iria te causar E se eu e você E se eu disser que todo dia Nos meus sonhos Você sempre está E se eu provar Que o meu amor É verdadeiro E pra sempre eu vou te amar E se eu gritar O mais alto Que a voz pode ir Será que talvez Será que talvez Eu largo tudo Só pra te amar Você foi o meu primeiro amor Então volte pra mim Meu anjo bom Que vem reacender A nossa paixão Seu jeito de olhar É perfeito Eu preciso te amar Vem sem medo Marinho Produções e mixagens DJ Marinho E se eu disser que todo dia Nos meus sonhos Você sempre está E se eu provar Que o meu amor É verdadeiro E pra sempre eu vou te amar E se eu gritar O mais alto Que a voz pode ir Será que talvez Será que talvez Eu largo tudo Só pra te amar Você foi o meu primeiro amor Então volte pra mim Meu anjo bom Que vem reacender A nossa paixão O seu jeito De olhar É perfeito Eu preciso Te amar Vem sem medo Oh, consagrado Oh, consagrado Mas meu coração Não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o poço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Não vai Você vai Batida É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Meio cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que estou pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu peito nunca mais A minha primeira vez Me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A música nega o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Só daquilo foi algo surreal Com um cinderela Com um cinderela eu vivi Com um cinderela eu vivi Nada mais Nada mais Oh, baby Oh, baby A minha primeira vez Que me apaixono por alguém Se me perguntar não sei De onde vem De onde vem Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar E sem querer eu vou te buscar E sem querer eu vou te buscar Em pensamentos A música nega o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Só daquilo foi algo surreal Com um cinderela eu vivi Ao seu lado momentos de amor tão lindos A distância só faz me machucar Cadê você? Quero de não continuar Eu vivi com você Eu vivi com você Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois Ali três Até no tempo Se eu pudesse Lutar Daquela noite Eu ia te falar Ei amor Vem cá Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor E se chama no partidão Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você me queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e reponde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e reponde você sonhou noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Te avisei, vai devagar Mas tu quis se apaixonar E a rede diária da produção Se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a ferida do meu peito ainda tá doendo Vai aprender mal Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se a mim me machucou Quem paga é você Menos que merecer Te avisei, vai devagar Mas tu quis se apaixonar E a rede diária da produção Se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a ferida do meu peito ainda tá doendo Vai aprender mal Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater 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 Promete, pensa em mim Quando beijar a boca dela e viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete, pensa em mim Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me fazem pra você Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageiro Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, eu tento, mas é tudo em vão E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me faz lembrar você Você me engana no amor Eu inocente caio à tua Sem ter noção Fez até juras de amor Mas só brincou Não deu valor E me machucou É tão fácil Me ilude Porque sabes bem que eu sou louco por ti Você mexe com o meu juízo Estar peso em ti parece um castigo Porque eu te vejo em tudo Não consigo te esquecer De você eu fiz o meu tudo E se deu descaso Não dá pra entender Mas eu amo você Terminamos a relação Pelo amor de Deus Eu quero ter o teu perdão Você sabe Viver sem ti é um castigo Fica comigo Passado é passado Oh vem Oh vem Eu já aprendi com meus erros Estava ficando louco Senti no peito Senti no peito o medo Eu não sei viver sem você Segure a minha mão Te dou o meu perdão Se for preciso vou gritar pro mundo O quanto eu amo você Nosso amor é mais que paixão Não vai além do prazer Sempre eu e você Nosso amor é mais que paixão Não vai além do prazer Sempre eu e você Aguarda AR15 Descora o nosso sucesso Mudou os meus sentidos Me fez te amar Já não sei mais quem sou Estou perdendo o ar Me falta um pedaço seu Onde você está Onde você está E não sei mais quem sou E não sei mais quem sou E não sei mais quem sou Foi a primeira vez A mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater Não diz com o passado assim Me falta um pedaço seu Onde você está Onde você está Me deixa te amar Me diz tudo o que preciso Vida sua voz E ouvir você dizer Que ainda pensa em nós Me deixa te mostrar O meu amor E não sei mais quem sou Esquece o que passou Se ainda existe amor Pra ter desperdiçado Essa chance de viver Muita paz e amar Me deixa te mostrar O meu amor Rebeca limpe Foi a primeira vez É mais forte talvez Que alguém fez meu coração bater Tão descompensado assim Me falta um pedaço seu Onde você está Me diz onde está Me deixa te amar Me diz tudo o que preciso Vida sua voz E ouvir você dizer Que ainda pensa em nós Me deixa te mostrar Me deixa te mostrar O meu amor 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 Oh, 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 oh